Então, né gente, os bioestimuladores de colágeno, eles vieram para revolucionar aí a medicina, os atendimentos, além do que nós já conhecemos, os tratamentos faciais, o bumbum, o abdômen, coxas, os braços, eles também são áreas que podem se beneficiar dos bioestimuladores. Eu quero saber de tudo sobre esse tratamento, porque eu estou aqui com duas pessoas que entendem muito do assunto e trouxeram muita novidade aqui pra gente. Boa tarde, meninas, a Sabrina, a Daniela. Boa tarde. Me conta, na face a gente já conhece bastante, já sabe o resultado, sabe que é maravilhoso, que você vai lá, consegue levantar tudo, né? Então, realmente muda muito tudo que eu tenho observado. É verdade, assim, na face a gente tem resultados maravilhosos, né? Até as pacientes, às vezes, elas vêm e falam assim, Ai, doutora, eu quero só fazer bioestimulador de colágeno. Então, a gente, às vezes, assim, tem que explicar que não é todo o caso, né? Toda a região que a gente trata com o bioestimulador de colágeno, mas a gente tem muito a ganhar com eles em relação mesmo à sustentação facial, ao vício, espessura da pele, realmente fica muito bom. E algo, como você falou, que as pessoas, às vezes, desconhecem, é na região corporal, né, doutora? Pois é, Daniela, agora tem essa novidade. Dá pra gente ir corrigindo imperfeições, melhorando o que tá caindo, não é isso? Exatamente. Porque a gente tem a ação do tempo, lógico, e aí aqueles casos pós-gestação, pós-emagrecimento, quem sofre com aquele efeito sanfona, ou ainda pra quem tem a flacidez de origem genética, né? Então, a gente consegue tratar desde pescoço, colo, braço, como você falou, abdômen, aquele umbiguinho triste, que fica caidinho. Aquele interno de coxa, que é difícil. Às vezes, a gente treina e não vai, né? E um dos que o pessoal mais gosta de ver os resultados é o bumbum, né? Que a gente consegue dar um up nele, deixa ele mais firme, deixa mais redondinho também. Coisa que, com exercício físico só, às vezes, a gente não consegue. E ainda melhor a celulite. Ah, gente, o terror das mulheres. Exatamente, então a gente consegue fazer muita coisa só com o bumbum. E como que ele age, né? Ele é injetável, quanto tempo demora, como que ele vai agindo dentro do organismo, quanto tempo demora pra gente ver o resultado? Tanto no corporal, quanto no facial, depois de aplicado, ele começa a sua ação em 15 dias, com o resultado final de 90 a 120 dias, né? E a durabilidade dele, que é realmente o bacana, que ele tem uma durabilidade bem longa, que é de dois anos, em média. Ah, bacana! Diferente do Botox, que dura 4 meses. Mas, às vezes, os tratamentos, eles são realizados em conjunto, né? Tenho certeza. Isso. Uma coisa que, na parte corporal, a gente consegue fazer é combinar com a astroialurone. Bom, no facial, alguns casos também, né, doutora? Por exemplo, no bumbum, a gente consegue preencher o bumbum também. Entendi. Porque, às vezes, realmente, a gente vai perdendo, tem pessoas que vão perdendo do ladinho, fica estranho, né? O bumbum vai caindo, dá pra dar uma erguidinha. Exatamente. Então, a gente consegue deixar ele mais redondinho, mais em pézinho, combinando. Então, a durabilidade é em cerca de dois anos, tranquilamente. Tem muita novidade aí no mercado, né? Inclusive, vocês estão sempre se atualizando pra poder trazer essas novidades também pro público de vocês. Com certeza. Até agora, esse ano, em junho, estaremos no maior congresso de rejuvenescimento do mundo, tanto facial quanto corporal, que vai acontecer lá em Paris. E aí, vai vir muita novidade. A gente esteve lá em 2020, antes do início da pandemia. Foi incrível. Trouxemos vários protocolos com bichimuladores, né? Combinados até com o ultraformer, o ácido hialurônico, entre outros procedimentos. E agora, a gente vai de novo e a gente tem certeza que vem muita coisa boa por aí. Ai, que legal, né? E sabe o que eu acho bacana? Que ao longo do tempo, também, a gente foi vendo que esses tratamentos, eles ficaram mais acessíveis. Antes, era, assim, quase inacessível pra gente. Era muito caro. Agora, não. Dá pra fazer... Às vezes, não consegue fazer tudo junto, mas vai fazendo, né? Sim, a gente consegue fazer por etapas, por prioridades. E, assim, no caso de bichimuladores de colágeno, a gente sempre fala que é cumulativo. Então, quanto mais a gente vai fazendo, melhor o resultado. E a gente vai tendo resultados cada vez mais bacanas, né? Bacana. E tem uma idade pra começar? Olha, a partir de uma média de 25 anos. Mas, tem pacientes mais jovens que já sentem os efeitos da flacidez, né? Quando é de origem genética. Mas, também... É, a gente fala, assim, mais o paciente que vai sentindo, né? Porque, a partir dos 21, 25 anos, a gente vai... A gente diminui a produção de colágeno e a gente vai perdendo 1% ao ano. Então, ali, quando a gente começa a fazer o bichimulador, a gente vai botando um pouquinho de, digamos, de dinheiro no cofrinho do colágeno. Então, quanto mais colágenozinho você bota no cofrinho, melhor vai ser o seu envelhecimento, né? Isso. Aí, a gente vai sentir também isso lá, quando a gente estiver bem mais velha, nos 50, 60, 70, e isso vai ser cumulativo. Como prevenção, né? Como prevenção, porque daí você envelhece com qualidade. Não é aquela coisa que você deixou tudo acontecer, digamos, né? Tudo cair, pra daí você realmente ir lá e tratar o envelhecimento. Assim, você vai prevenindo o envelhecimento. Então, que é o envelhecer com qualidade, né? Gente, muito bacana. Eu já estou super atrasada. Ela falou 25 anos. Nossa, eu tenho que correr fazer esses tratamentos, então, com vocês. Muito legal a presença de vocês aqui. Sejam sempre muito bem-vindas. Tragam novidade quando vocês chegarem da viagem, que a gente quer saber tudo, né? Com certeza. Obrigada pelo convite. Obrigada pelo convite. Obrigada pelo convite. Obrigada pelo convite.